Música Olá, está no ar o Semana Defesa com um resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O General de Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi escolhido como o novo Ministro da Defesa. Ele assume a pasta em substituição ao General de Exército, Walter Souza Braga Neto. Em 48 anos de carreira, o atual ministro acumulou diversas funções de comando, além da experiência internacional com o madido militar no México. A função anterior de comandante do Exército foi assumida pelo General de Exército, Marco Antônio Freire Gomes. As Forças Armadas, em conjunto com órgãos ambientais e de segurança pública, reforçaram o combate a crimes nas fronteiras dos estados do Amazonas e de Roraima. Na Operação Ágata Conjunta, uma embarcação usada para extração ilegal de minério, avaliada em 10 milhões de reais, foi apreendida. Os militares encontraram ainda 400 gramas de ouro e quatro balanças de precisão. Também foram apreendidos cerca de 230 quilos de drogas, avaliados em 3,4 milhões de reais. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas participam do maior exercício multifuncional de operações de paz do mundo, o Viking 22. O treinamento é integrado por cerca de 1.750 pessoas, entre militares, policiais e civis, alcançando mais de 40 países. Com o longo histórico de contribuições em missões de paz da ONU, o Brasil apresenta destaque cada vez maior na promoção da segurança internacional. Se você quer receber em primeira mão as notícias sobre defesa, acompanhe o nosso canal no Telegram e aproveite para compartilhar os conteúdos exclusivos. Até a próxima!